Fala galera! No último vídeo nós falamos sobre a obra monumental na história da arte, que é o livro de Giorgio Vasari, intitulado As Vidas dos Mais Excelentes Arquitetos, Pintores e Escultores de Timabui aos Nossos Dias, publicado em 1550. Sobre essa obra, é inegável a importância dela para a historiografia moderna de arte, e apesar dessa nossa distância histórica, é importante a gente conseguir reconhecer a relevância desse trabalho para a historiografia moderna de arte, para a maneira como a gente compreende a história da arte ainda hoje. Alguns tópicos que nós podemos observar de importância são esses, como o levantamento de nomes e biografias de artistas da Idade Média até o começo do Renascimento ali na Itália, enquanto o Renascimento ainda estava em formação. Ou seja, é um trabalho que começa a coletar ali, trabalha nesse entre séculos, e é um dos primeiros registros a nos falar sobre essa produção que ainda estava incipiente na época. Outro ponto importante é que essa obra nos mostra os círculos de relações entre os artistas e os modos como produziam. Além disso, o livro é iniciado com tratados sobre as três artes, arquitetura, pintura e escultura, nos mostrando também técnicas materiais e como que nessa época compreendiam essa produção. Os tratados indicavam também quais características deveriam ser observadas nas obras para que elas fossem consideradas perfeitas. E isso diz muito sobre a maneira como nós compreendemos as obras de arte até hoje. Sem dúvida alguma, algo que nós podemos afirmar é que os conhecimentos que nós temos hoje sobre o Renascimento seriam muito menores ou outros, caso Vasari não tivesse escrito essa obra. Porém, com a distância histórica e também pensando a aplicação desse método de Vasari aqui no Sul Global, aqui principalmente na América Latina, nosso território Brasil, nós podemos perceber também algumas possibilidades ou não da aplicação desse método aqui no nosso contexto. Alguns pontos que podemos observar são, por exemplo, a ideia de evolução e progresso nas artes que nos faz acreditar em novos movimentos que precisam superar os movimentos anteriores. Outro ponto é a grande admiração que nós temos por obras que se aproximam do realismo ou de uma imitação da natureza. E isso é uma herança da antiguidade que nós vemos, enfim, se multiplicar nas sociedades ocidentais ao longo do tempo. Outro ponto é a ideia de que obras de arte são objetos especiais, portadores dos valores de beleza em que se apresentam toda a capacidade estética, todos os ideais estéticos de uma sociedade, de uma cultura. Por fim, a ideia de grande mestre do gênio, que em nosso período contemporâneo pode ser substituído, simulado, mimetizado no grande artista, na celebridade e mais recentemente até na maneira como nós lidamos com os influencers. Para exemplificar isso, eu vou trazer uma frase do Vasari para a gente ter um gostinho de como ele lidava com essas grandes figuras divinas das celebridades, ops, dos artistas. Ele dizia, abre aspas, O céu nos manda às vezes pessoas que não representam apenas a humanidade, mas a própria divindade, para que através delas nos aproximemos com ânimo e excelência de intelecto às partes mais altas do mundo celeste. Ele é aquela pessoa que se tivesse um Instagram, ele ficaria digitando Deus, ah, nunca errou, entendeu? Essa é a pessoa, esse é Vasari na fila do pão. O livro de Vasari foi publicado em 1550 e apresenta um contexto italiano de produção artística, ou seja, é uma obra histórica e geograficamente localizada, tendo relação profunda entre a aplicação do seu método com as necessidades e possibilidades do contexto onde ele foi aplicado. Ou seja, para que Vasari pudesse recuperar informações sobre os artistas, minimamente era possível que ele conseguisse acessar informações sobre eles, fosse através de pessoas perguntando, fosse através de registros. O que faremos aqui é um exercício de imaginação sobre a possibilidade de aplicação do método de Vasari no Brasil, considerando o contexto histórico e geográfico do país, e nos baseando principalmente nas obras de autores que estudam arte colonial, em especial a arquitetura, que foi a principal produção no período colonial aqui no nosso contexto. Então, martela, 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 martela... Primeiramente, vamos entender o contexto histórico do Brasil e das produções artísticas feitas aqui. O historiador de arte, John Burry, em seu artigo intitulado Arquitetura e Arte do Brasil Colonial, começa o texto dizendo que, abre aspas, Os colonizadores portugueses não levaram para o Brasil nenhuma tradição firme ou bem definida do planejamento urbano. Ao longo do seu texto, o autor vai nos apresentar algumas construções, principalmente militares e religiosas, feitas no contexto colonial. Uma delas, no contexto militar, o Forte dos Reis Magos, em Natal, no Rio Grande do Norte, e o Santuário de Bom Jesus do Matosinho, em Congonhas, Minas Gerais, uma construção religiosa. O autor dá certa ênfase às características que ligam essas obras a uma tradição portuguesa, às influências italianas e às referências renascentistas nessas construções. Sobre o Santuário de Bom Jesus do Matosinho, em Congonhas, o autor nos traz uma relação formal entre essa obra e uma outra, que é a Igreja de São João de Latrão, em Roma, construída nos meados do século XVIII. E essa relação que o autor faz é no sentido de comparar as esculturas que são presentes na fachada das obras. Enquanto que na construção mineira nós temos ali 12 esculturas feitas por Aleijadinho, na frente da igreja, na construção italiana existem no telhado da construção 11 esculturas que servem para trazer um equilíbrio para essa arquitetura. Essa é uma relação que o autor tenta fazer entre a construção mineira, brasileira, e a construção italiana, né? Essas influências italianas que ele diz que estão aqui presentes nas produções coloniais. Nossa, esse só é f***. Não é. Já quando fala sobre o Forte dos Reis Magos, Burry compare e evidencia que há semelhanças na forma e no contorno em relação ao Forte Jesus em Mombassa, no Quênia, que também foi colônia de Portugal, ali na região da África Ocidental. Em razão de uma certa forma antropomórfica, né? Essa forma que parece um corpinho humano, Burry nos diz, abre aspas, Uma referência consciente aos conceitos renascentistas das relações simbólicas de produção entre os edifícios vitruvianos e o corpo humano. Fecha aspas. Que agora ele vai falar uma parte grunga e italiana, eu não vou arriscar muito agora. Apesar de evidenciar essa semelhança que existe entre a forma dos dois fortes, Burry diz que o caso brasileiro é muito simplificado no desenho. Ao longo do texto, o autor vai nos trazendo diversas referências nesse mesmo sentido, a fim de justificar as referências portuguesas, mas também, principalmente, na realidade, as referências italianas, que pudessem justificar a estética, a composição e as escolhas na construção, arquitetônia do Brasil colonial. No entanto, é importante lembrarmos daquela primeira frase com a qual Burry inicia o texto. Abre aspas. Os colonizadores portugueses não levaram para o Brasil nenhuma tradição firme ou bem definida do planejamento urbano. Diversos autores nos mostram como os portugueses foram exímios construtores, principalmente na construção militar e religiosa. Porém, a ausência de projetos civilizatórios demonstra principalmente os objetivos extrativistas e coloniais para a terra invadida. A real é que os portugueses passavam bem longe de um projeto de civilização para a colônia. Tanto que as construções civis que foram criadas no período colonial são, em sua maioria, casas de governadores, casas de patrícios. Não é casa para a gente morar, sabe? O Brasil não era visto como terra para se morar, para se construir vida. O Brasil era feito como um lugar para você enriquecer, para você fazer dinheiro. E é isso. Essa aqui era a maneira como o Brasil era entendido, de fato. E isso é um dado que a arquitetura pode nos falar justamente sobre a maneira como os portugueses entendiam esse local. A arquitetura nos diz muita coisa sobre um local. Tamanho era o interesse português em usar as terras, que até mesmo as formas de documentação sobre o Brasil, principalmente nesse comecinho aí no século XVI, eram extremamente escassas. As pinturas que existem sobre o Brasil nesse primeiro século de colonização foram feitas por Franz Post e Albert Jecaut, pintores que vieram para o Brasil junto com a missão de Maurício de Nassau, que foi responsável pela invasão holandesa em Pernambuco, de 1630 a 1654. Em 24 anos que passaram aqui, os holandeses tiveram maior interesse em registrar o contexto brasileiro do que os portugueses em grande parte da colonização portuguesa no Brasil. E não estou aqui falando, ah, melhor teria sido ser colonizado por holandeses, não é nada disso, gente. Melhor seria não ter sido colonizado por ninguém, né? Porque se a grande mancha não existisse. Mas é interessante notar sobre como a percepção portuguesa era, sim, de fato, totalmente extrativista. Tanto que essas produções holandesas consolidaram muito do imaginário brasileiro que nós temos até hoje, mas muito pouco foi registrado, protegido ou desenvolvido pelo interesse dos portugueses em si. Ao longo do texto é possível notar também um certo desconhecimento ou dúvida sobre a autoria dos arquitetos que desenharam diversas dessas construções. E isso também é um dado sobre a dificuldade e ausência de registros sobre o contexto da produção no Brasil. Lembra que no começo eu falei ali, né, que Vasari precisou ter documentos, informações para conseguir fazer o que ele fez? Então, no nosso contexto, isso é bem difícil. Tipo, bem difícil mesmo. No entanto, o que me chama muita atenção do texto de Burry, para além de tudo isso que ele traz, que já é relevante, é a conclusão do texto. Nelo, o autor enfatiza que não dá para se falar em arquitetura no Brasil colonial sem falar de Portugal. Até aí, né, beleza, né, foi cloro e a gente entende. A gente releva essa fala, viu, Burry? A gente releva, viu? E ele fala, inclusive, que o Brasil era parte de Portugal. Mas, logo em seguida, ele fala algo muito complexo. Ele diz, de maneira muito enfática, que, abre aspas, Fecha aspas. Essas causas que ele cita e elenca logo em seguida, são, por exemplo, as gravuras e tratados de arquitetura, as contribuições feitas por indivíduos italianos e centro-europeus no Brasil, e, por fim, a vinda tardia de estilos artísticos já ultrapassados na Europa. Eu considero esse trecho muito importante, porque nele o autor diz com muita certeza que não houve contribuição negra, africana ou indígena nessas construções, sem ao menos mencionar que eram essas pessoas que construíram essas obras. Ou seja, tem mãos negras ali e elas não são nem mencionadas, assim, como construtoras disso. Um texto interessante que levanta autores que, justamente, estão pensando sobre a participação negra na arquitetura, não que seja o foco dos textos deles, né, mas eles mencionam isso minimamente, é um texto escrito por Bruno César Eufrásio, que eu vou colocar o link na descrição, onde Bruno traz diversos autores que, de alguma maneira, refletiram ou mencionaram essa participação, ora apresentando o negro como participante na elaboração das obras, ora como parte da arquitetura, do mobiliário que fazia a Casa Grande funcionar. É bem bizarro, sabe? Mas Bruno apresenta autores que falam sobre como a Casa Grande era desfuncional, porque na sua própria arquitetura era considerada a presença do escravizado, que iria levar a água, iria tirar o esgoto, iria apagar a luz, iria levantar a janela, aquelas janelas grandes e pesadas de madeira, entre outras atividades. O escravizado era água, era o esgoto, era o ventilador, era a máquina de fazer a Casa Grande funcionar, como parte da arquitetura colonial, de fato. E isso numa certa perspectiva desse funcionamento da casa. Porém, a pergunta que Bruno coloca no título do texto ainda não é respondida na sua escrita, que é justamente, e o negro na arquitetura brasileira? Essa pergunta me lembra, inclusive, a faixa estendida pela Frente 3 de Fevereiro, no contexto da exposição Histórias Afro-Atlânticas em 2018, na frente do MASP e do Instituto Tomiotaki, perguntando, Onde estão os negros? É interessante notar, né? Se a Frente 3 de Fevereiro precisa perguntar isso em 2018, e a gente tá aqui olhando um texto justamente que não fala dessas presenças, o quanto essa pergunta parece que ela ecoa ao longo do tempo, né? É um dado interessante. Passando pra uma outra autora, a Dalgisa Arantes Campos, no seu texto de introdução ao Barroco, ela nos traz já um trecho que nos fala sobre essa participação negra nas construções das edificações no Brasil. Ela diz de maneira contundente, abre aspas, A mão de obra escrava foi usada largamente para as construções do período colonial e imperial na capitania. As irmandades possuíam seus próprios escravos ou alugavam-nos de seus proprietários. Eles faziam os aterros, transportavam a terra, amassavam na parupalapique ou adobe. Extraíam, cortavam e carregavam a pedra até o local da obra. O trabalho do negro foi indispensável à construção e até à ornamentação. Entalhadores, escultores e pintores também possuíam escravos como auxiliares de ofício, formando oficinas com características próprias. Por não serem livres, os negros não podiam assinar papéis e arrematar obras. Fecha aspas. Eu acho super interessante, porque é isso, eles só não podiam assinar porque não eram livres, mas não é que não tinham conhecimento para, né? Sim. Ai. O texto de Adalgisa nos dá muito mais margem para entender essa participação negra nas construções no Brasil. Principalmente quando ela diz, né, indispensável à construção até à ornamentação. Tipo, não é só carregar bloco, sabe? Não é só, né, quebrar pedra. É ajudar a construir, a pensar a construção, a pensar como que isso vai ser finalizado, né? Então, tem uma outra elaboração que ela nos permite entender. Ela nos fala dessa pessoa negra, africana, que trabalhava com pintura, com entalhe, com escultura. Enfim, né, nos dá um outro contexto dessa produção. No entanto, é em Manuel Quirino, no começo do século XX, que nós vamos, de fato, chegar a uma certa radicalidade da compreensão da participação negra no Brasil colonial. Ai, Manuel Quirino é uma delícia. Manuel Quirino foi um sociólogo baiano que viveu no entre séculos do 19 e 20 e que nos apresenta a presença negra no Brasil como um fator de civilização no país. Ou seja, como pessoas que, através de seus trabalhos e conhecimentos, construíram a cultura, o comércio, a indústria, as ciências e as artes aqui no nosso país. Para Quirino, o negro brasileiro tinha a capacidade de civilização, de construir a sociedade em seus aspectos culturais, industriais e científicos, ao contrário dos portugueses, que tinham capacidade colonizadora. Mas eram inimigos das artes, da imprensa, da indústria, que foram aspectos, de fato, muito pouco desenvolvidos durante a colonização portuguesa. Citando Quirino, ele nos diz que, abre aspas, Foi o trabalho do negro que aqui sustentou por séculos e sem desfalecimento a nobreza e a prosperidade do Brasil. Foi com o produto do seu trabalho que tivemos as instituições científicas, letras, artes, comércio, indústria, etc. Competindo-lhe, portanto, um lugar de destaque, como fator da civilização brasileira. Fecha aspas. O texto de Quirino data de 1918, porém, cerca de 50 anos depois, nós temos o texto de Lélia Gonzalez, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, onde ela nos fala sobre a forte presença da população negra, por exemplo, na construção do idioma. Então, muitas palavras que nós temos não existiriam se não fosse justamente a participação negra na sociedade brasileira, construindo o idioma. Então, é isso. Existem as construções físicas, existem as construções simbólicas, nesse caso, linguísticas. Então, a gente está falando de estudos que vêm justamente tentando apresentar essa participação negra como fator de civilização no Brasil. Voltando ao contexto das construções artetônicas no Brasil, mais especificamente ao contexto religioso, Quirino nos apresenta o exemplo da Igreja de Santa Ifigênia, no Alto de Santa Cruz, em Ouro Preto, Minas Gerais. Sobre essa igreja, nos conta que havia um rei negro no Brasil, que ele, com o seu trabalho, conseguiu comprar a sua alforria, e depois, com a sua liberdade, ele foi comprando a alforria de outras pessoas. Ele comprou a alforria de um, esses dois compraram a alforria de um terceiro, esses três de um quarto e assim por diante. Depois de uma certa quantidade de pessoas já libertas e ainda continuando esse trabalho de libertação, se juntaram com as irmandades na época e construíram, então, a Igreja de Santa Ifigênia no Alto de Santa Cruz, em Ouro Preto. Mencionando Afonso Arinos, O autor nos traz o seguinte trecho, abre aspas, A custa de um trabalho insano, feito nas curtas horas reservadas ao descanso, o escravo rei pagou a sua alforria. Forro reservou o fruto do seu trabalho para comprar a liberdade de um dos da tribo. Os dois trabalharam juntos para o terceiro, outros para o quarto e assim sucessivamente libertou-se a tribo inteira. Então, erigiram a capela de Santa Ifigênia, princesa da Núbia. Ali, ao lado do culto à padroeira, continuou o culto ao rei negro, que, pelos seus, foi honrado como soberano e legou às gerações de agora a lenda suave do Chico Rei. Fecha aspas. Segundo o texto disponível no site da Cidade de Ouro Preto, participaram da construção da igreja Francisco Xavier de Brito, autor da talha da Capela Mor, sob a supervisão técnica de Manuel Francisco Lisboa, que foi o pai de Aleijadinho. A igreja possui também uma escultura de Nossa Senhora do Rosário, feita em pedra sabão, por Antônio Francisco Lisboa, nome de Aleijadinho, propriamente. Aleijadinho esse que é o maior ídolo das produções artísticas coloniais no Brasil, né? O nome que as pessoas mais conhecem, o nome mais difundido. O mesmo texto diz, abre aspas, Sendo essa uma igreja fundada a partir da Irmandade da Nossa Senhora dos Rosários dos Pretos, é compreensível, muito entendível, que hajam diversas referências aos cultos de origem africana, a elementos de origem africana. Há exemplos dos chifres, por exemplo, relacionalizar a entidade Ansan, considerando os recursos possíveis às pessoas escravizadas para a continuidade de suas crenças. Há exemplos das joias de crioula, que foi uma outra maneira também de criar elementos de circulação, principalmente, que pudesse dar continuidade às suas práticas, aos cultos vindos de África. É interessante o exemplo dessa igreja, porque ela é uma das poucas feitas por mãos negras e para cultos de pessoas negras, uma igreja negra, de fato, onde é possível atestar as autorias. Então, tem igrejas comuns, igrejas onde as pessoas brancas frequentavam e onde os negros não podiam frequentar, que você não tem registro de autoria, e nessa a gente tem. Em especial com participação do Aleijadinho, que já estava meio hypado na época, famosinho. A igreja de Santa Efigênia é apenas um exemplo da arte colonial onde é possível reconhecer o trabalho feito por pessoas negras. Como a maioria das pessoas que produziam essas construções eram pessoas escravizadas, não podiam, então, assinar desenhos de arquitetura como a Dalgisa nos contou no trecho que eu trouxe aqui. E isso fala muito sobre a dificuldade da gente reconhecer, então, os arquitetos negros no Brasil. Além disso, como o Brasil era considerado somente uma terra de exploração, é comum que nós encontremos registros da época em cartórios, em inventários de cartórios, inventários que vão falar quantos escravizados um senhor de engenho tinha, né? Às vezes citando suas habilidades, o que é muito raro. Normalmente eles são vistos como objeto. Mas é muito doido pensar que a gente tem muito mais conteúdo sobre essa época nos cartórios do que nas dependências, né? Nos documentos oficiais. Que, em sua maioria, foram queimados em 1890 a mando de Rui Barbosa ali, né? No começo da República, porque ele não queria que a República, né? Coitada, começassem com essa mancha da escravidão, né? Que feio a gente começar dessa maneira. Acho que tá ótimo, né? Pensar nessa história do Rui Barbosa... Sempre dá um negócio, né? Enquanto ali no começo do século XX, 1918, Manuel Quirino sustentava a ideia da população negra como fator civilizatório do Brasil, como pessoas de relevância na construção da sociedade brasileira, desde 1890, o médico maranhense Nina Rodrigues vinha reunindo, organizando obras, esculturas feitas pela população negra no Brasil. Nina Rodrigues era médico, mas ele aplicou uma certa perspectiva etnográfica sobre essas produções negras na Bahia, guardando e protegendo esses materiais, inclusive reconhecendo nos colonos pretos a aptidão à cultura artística. Os estudos de Nina Rodrigues, na realidade, se davam no campo da medicina legal e tratam principalmente de apresentar e justificar a inferioridade física e mental das pessoas negras, pensamento com base em teorias racistas e eugenistas da época, influenciado por autores italianos como César Lombroso. Controverso, Nina Rodrigues, foi o gã do candomblé, o gã de Oxalá do candomblé no terreiro de Gantoá. Isso mesmo com o pensamento racista dele, enfim, mesmo também tentando usar os cultos africanos como uma justificativa dessa inferioridade negra. É muito contraditório, é muito contraditório. Mas ao mesmo tempo é isso. Mesmo com esse pensamento racista, ele foi capaz de reconhecer nas populações negras, que considerava inferiores, uma produção que ele mesmo chamou de belas artes. Ou seja, Nina Rodrigues conseguia reconhecer nesses inferiores uma prática de humanidade, afinal, somente humanos produzem obras de arte, né? E ele reconhecia como obras de arte. Ou seja, é muito contraditório, né? Mas o que a gente pode considerar, assim, de importante na produção de Nina Rodrigues, né? Ele conseguiu reunir uma série de esculturas afro-brasileiras que nos permitem hoje ter uma dimensão sobre essa produção num momento em que não era comum se colecionar uma produção feita por pessoas negras no Brasil. Aqui nós praticamos aquele exercício super difícil, sabe? De você reconhecer a qualidade e a importância de um trabalho, mesmo que ele seja um trabalho muito difícil de lidar. Então a gente está fazendo com Nina Rodrigues o mesmo que a gente faz com Vasari também, né? É aquilo, né, gente? É o exercício difícil de lidar com essas produções de outros momentos. Apesar de possuírem concepções muito distintas sobre a relevância negra na formação da civilização brasileira, Manuel Quirini e Rodrigues foram os primeiros autores a se debruçar sobre as produções artísticas negras no Brasil. Como vimos, as artes não eram valorizadas no Brasil colonial, sendo principalmente produzidas as construções arquitetônicas militares e religiosas, poucas civis, esculturas e pinturas também religiosas, e mais lá para o século XVIII a gente começa a ter, então, pinturas de retratos de pessoas importantes. O campo artístico passou a ser desenvolvido de fato no Brasil a partir do século XIX com a vinda da família real e o interesse de Dom João VI pelas produções artísticas. Tipo, o cara gostava muito de arte e aí com ele o cenário começou a se desenrolar um pouco mais. A partir do seu interesse foi incentivada a vinda dos franceses para o Brasil. Tem uma treta lá com o Napoleão, etc. A galera, né, é muito bem recebida aqui, que é a chamada Missão Artística Francesa, que é responsável pela criação das primeiras academias de artes no Brasil, os primeiros espaços de ensino artístico e pela construção de prédios civis que pudessem abrigar as pinturas. Então, como a gente não tinha prédios civis aqui, a gente não tinha onde colocar a obra. Então, é com a Missão Artística Francesa que a gente começa a ter a construção de prédios em tamanho necessário para que as obras pudessem ficar abrigadas. Sobre esse período, há tantos registros em comparação com o anterior, com o período colonial, que até parece que a produção artística no Brasil só começou com a vinda da família real portuguesa e com a Missão Artística Francesa. E a real é que não. Tem outra produção anterior, mas é isso, né, por conta de quem produzia, né, e das intenções que se tinha em relação ao Brasil colonial, não é considerado, a gente não tem registro, etc., como a gente bem falado até agora. Como essas produções no Brasil colonial eram consideradas como o trabalho braçal, em sua maioria produzidas por pessoas escravizadas, negros libertos, pessoas de baixa relevância social, elas não eram consideradas, então, como produções artísticas, de fato. Inclusive, esse movimento tardio de reconhecimento das produções artísticas no Brasil, sendo notado principalmente a partir da vinda da Missão Artística Francesa para cá, que passou a implementar, por exemplo, a Academia Imperial de Belas Artes, nos permite refletir sobre como aquela noção territorial que Vasari aplicou à priorização das produções florentinas em detrimento das produções tedesianas e flamengas, por exemplo, quando trazida para uma análise nesse contexto do território colonizado, nós permitimos, então, entender outros contornos para essa história. Nós conhecemos nomes e sobrenomes de artistas franceses vindos para o Brasil, porém, entre os nomes dos artistas que produziam antes disso, há poucos registros, entre os quais os mais conhecidos são Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, e Mestra Taíde, por exemplo. Até mesmo no próprio século XIX, quando a gente começa a ter essa efervescência do cenário artístico e cultural do Brasil, com esse todo rolê que aconteceu da Missão Artística, até nesse momento, nós temos poucos registros sobre nomes de pessoas negras e indígenas que produziram. Tem rolado um esforço muito grande de pesquisadores a fim de levantar esses nomes, e, de fato, hoje em dia nós temos muito mais referências dessa produção do que nós tínhamos até 10, 15 anos atrás. Mas, ainda assim, é muito incipiente a comparação de quantos nomes nós conhecemos das produções brancas europeias no Brasil em comparação com a população negra que produzia aqui, inclusive populações negras que, pessoas negras que estudaram nessas academias. Há exemplo de Arthur Timóteo da Costa, que é um importante pintor acadêmico que tem muito pouco de fusão no conhecimento, por exemplo, nas escolas. O quanto a gente escuta falar em Arthur Timóteo da Costa e o quanto a gente já ouviu falar em Debrê. Sobre Arthur Timóteo da Costa tem um autorretrato desse artista que foi uma das primeiras obras de artistas negros a entrar no acervo da Pinacoteca do estado de São Paulo em 1956. Porém, um dado interessante é que essa obra não foi comprada pelo museu, não foi recebida, escolhida para entrar no museu. Ela chegou junto com um espólio, tipo um super malote de várias obras vindas de uma pessoa que havia falecido, provavelmente, ou estava doando essa grande produção, mas de toda maneira ela foi doada num certo malote e assim chegou então a primeira obra de um artista negro na Pinacoteca do estado de São Paulo, que é justamente um autorretrato do Arthur Timóteo da Costa. Essa é uma informação muito complexa, mas é um fato, está registrado e ao mesmo tempo ela nos dá um certo substrato para entender justamente essa dinâmica da valorização da população negra no Brasil e também desse reconhecimento dessas produções aqui no nosso contexto. Essa ausência de informações sobre nomes, datas e locais de nascimento, a dificuldade de registros biográficos sobre artistas negros e indígenas do Brasil nos mostra um dos pontos de complexidade para a aplicação de uma historiografia de arte biográfica e cronologicamente linear num contexto de colonização tão brutal como foi no Brasil a ponto de não haverem documentos sobre a escravidão. menos ainda registros sobre a produção artística local. Nós vemos o método biográfico de Vasari, por exemplo, sendo aplicado nas exposições de arte onde a biografia de artistas costuma ser um imperativo, porém dispensável em diversas produções negras e indígenas que se tem poucas informações e por consequência poucos estudos, sendo comum vermos, por exemplo, a nomeação abre aspas autoria desconhecida, fecha aspas, em setores de esculturas negras e indígenas e africanas, como por exemplo a gente pode ver isso no MASP. Se no contexto italiano Vasari foi o maestro que escolheu quais produções ficariam de fora ou entrariam na escrita das vidas, no contexto brasileiro é o método colonial que escolhe o que fica de fora e o que entra, o que permanece enquanto memória e o que habita nossas terras apenas como fantasmas. Facilmente entendemos que os métodos de inclusão de artistas e celebridades nos mostram no fundo que se trata de métodos de exclusão. Quando a gente escolhe quem entra decide-se também quem fica de fora. Sendo assim, o que eu tentei trazer um pouco aqui para vocês é que é possível analisar a obra As Vidas escrita por Vasari por diversos caminhos, por diversos ângulos, sendo alguns deles esses que nós trouxemos aqui. E é interessante também poder fazer esse exercício de pensar a sua aplicação ou não para o nosso contexto. Então, pensando um método vasariano no Brasil, a gente consegue de fato aplicar, mas a partir do século XIX. Mas e antes? O que nos impede de aplicar antes? Então, eu tentei aqui trazer um pouquinho para vocês uma reflexão sobre essa aplicabilidade ou não no nosso contexto e também evidenciar esse esforço das últimas pesquisas, dessas pesquisas dos últimos 10, 15, 20 anos. Quanto tempo? 10, 15, 20, 30, 40? Nesses últimos anos todos, em que pesquisadores não somente negros, mas principalmente autores negros, principalmente também a partir da inclusão das políticas de cotas nas universidades, que tiveram uma participação maior de pessoas negras nesses espaços, que têm conseguido fazer o levantamento de nomes dessas produções, recuperando memórias, recuperando histórias, que são tão importantes para a gente entender essa presença, essa participação negra no Brasil. Mas que no contexto que nós de fato temos, sem esse esforço de tantos pesquisadores dentro das academias, dentro das universidades, nós não temos tantas informações assim. Então esse método vazariano, ele fica obsoleto ou ele fica muito enviesado quando a gente pensa com o texto brasileiro. Por conta desse próprio rolê todo que aconteceu aqui da colonização, enfim, falta de documentos, falta de registro, desinteresse em registrar e documentar. Então o que nós vemos na realidade é um esforço muito recente e contemporâneo, e recente assim, vamos considerar assim, pelo menos uns 50 anos, tem muita gente gritando muito alto sobre isso, né? Mas desde antes a resistência negra no Brasil já falava sobre essas presenças e participações. Há exemplo, por exemplo, né? Há exemplo, por exemplo, de Manuel Quirino, como já foi mencionado aqui durante todo o vídeo. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, peço que vocês comentem, curtam e compartilhem com quem vocês acham que possa ser interessante, que possa curtir essa refletição que eu estou trazendo aqui para vocês. Esse vídeo só foi possível graças aos recursos da Lei Aldir Blanc, Lei Emergencial de Incentivo à Cultura e Práticas Artísticas no Contexto da Pandemia de Covid-19. Apoiem e acompanhem as políticas públicas de incentivo à arte. Muito obrigada, nós seguimos resistindo e falando em arte. da, 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 da. E aí E aí